Fala pessoal, família Santos para vocês, com mais um vídeo, chegando aqui na obra, vou mostrar a vocês aqui algumas coisas que a gente está fazendo, mas antes eu vou mostrar a vocês aqui, os rapazes, a gente vai deixando seu like, se inscreve no canal para mais vídeos como esse, deixa eu virar aqui ó, como está ficando aqui, mas cadê os meninos? Os meninos já eram para estar, os meninos eram para estar trabalhando, cadê o pessoal? Hoje eu vou ficar na minha, chega de trabalhar, eu vou ficar só de boa, ó, amanhã é santanqueira, né? Ó, o pessoal, aí, aí, igual a gata louvada, alê, 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 Você está de brincadeira? Desculpa, velho. Ô, ô, né, Brayton, vem cá, Brayton. Você? Ô, rapaz, como é que eu faço? Como é que eu faço um negócio desse, né? Eu tô nas cachaças aonde, rapaz? Sim? Eu tô bem embriagado até agora. E aí? Eu vou ter que mandar todo mundo embora. Como é que eu vou fazer, rapaz? Eu tenho 10 pi para tratar. 10 pi? 5 aqui, 5 no Brasil? É, agora eu... Os outros foram. E a obra, como é que está a obra, Brayton? Está adiantada a obra, velho? Nem sabe, Brayton, eu também perdi de sair com o parque, porque deu louco. Você saiu com o Raquini? O Raquini chegou com ele no forró lá, hein? O porco, eu não... É. Todo um tendo. Não pode falar o nome do bar, não. Morro lá. É. É. Giripoca piou, nossa. Mas de hoje? A giripoca piar agora, né? Agora eu vou embora. Ô, Nézio, como é que está o serviço adiantado aí? Tá bom? Acho que tá bom lá fora. Eu acho que tá bom. É? Eu acho que tá bom. Beleza, então. Que razão, ó. Pergunta, bebinha. Qual que é o seu nome? Meu nome é Sebastião Rodrigo de Almeida. Mentira. Qual é o seu nome? Rodrigo de Almeida, Sebastião. Marquinha. Marquinha. Então, pessoal, hoje, ó, nós sentamos aqui agora, que eu vou mandar os dois embora, né? Principalmente esse aqui, que é mais antigo. E esse aqui é pra dar exemplo. Não tá dando exemplo, não. Ó, vamos conversar aqui hoje aqui uma história que o Nézio, ele mesmo esteve lá pra fazer um trabalho. E o brasileiro que não me pagou, Nézio. O que você acha no caso desse? Ô, Alex. Tá intenso que eu tô com o seu camarada que manda fazer uma coisa que me paga. Eu não ia falar o nome porque eu não gosto de fazer um coisa desse. É? Então, vamos contar a história pra você aqui. Como é que foi? Nós fomos lá fazer um trabalho. Brato, você tava com a gente? Eu tava não. Você tava com a gente? Tava não, tava. Ele tava com a gente? Tava. Nós fomos lá, falei com o Nézio. Ô, Nézio, vai lá. Corta essa árvore, você e os meninos. E depois eu passo lá. O trabalho ficou bom? Demais da conta. O Brasil mesmo. Você tem até uma árvore a mais pra ele. Cortou uma árvore a mais pra esse cara, esse brasileiro. E aí eu falei com o Nézio, liguei pro Nézio. Ô, Nézio, como é que tá aí? Tá tudo certo? O cara pediu pra fazer um trabalho bem feito e tal. Você fez um trabalho bem feito? Perfeito, perfeito, passou. O cara saiu de lá, os meninos saíram de lá, liguei pra ele. Passou duas semanas esse cara me roubando. Duas semanas eu fui lá, recebi dele mil dólares. Ficou faltando oitocentos. Aí, Nézio, ele não me pagou esses oitocentos. Aí eu queria ver com você se tinha como se assentar comigo esses oitocentos dólares. O que que você acha, velho? É o certo, né, velho? Não, tem, menino. Trabalhou, tem que pagar. Pois então, você acha que o Nézio tem que me pagar, né? Tem. Não, eu não tinha pra você, não, velho. Hã? Não tinha pra você, não, velho. Mas o cara, o dono da casa não me pagou, velho. Como é isso, velho? Eu não sei também, não, mas... Ô, Dato, o que você acha? O Nézio paga o restante ou o dono da casa? Não, o Nézio tem que pagar. Ele trabalhou lá, ele teve que fazer o negócio. Ué, mas eu fiz. Mas eu já cortei tão rápido demais ou o dono tem que pagar o pagão? Por isso mesmo, aí, né? Você que... O Nézio que me arrumou um serviço, por quê? O Nézio ligou pra mim e falou assim, ó. Um cara veio aqui e deu o cartão pra ele. É, é, é isso mesmo. E aí, então, você tem participação. A responsabilidade é sua, acabou. No final das contas, você vai vender na garganta. Aí, pessoal, o Nézio, né, tava fazendo trabalho com outro americano. E aí, o brasileiro chegou aqui e quer cortar uma árvore. Eu falei, beleza, Nézio. Fui lá, vi a árvore, cortamos a árvore. Cobrei do cara aí, no preço daquela árvore, Nézio. 1.800 dólares. Muito barato. Fala, pessoal, o tamanho daquela árvore. Pinheiro, grande, né? Pinheiro gigante. Vamos lá, cortamos. Beleza. Passou duas semanas, né? E por ele ser brasileiro, eu dei um preço bom. Falei, vamos dar um preço bom. Nós estamos aqui perto já, Nézio. Fui lá, foi o serviço. Deu um preço bom. E o cara não acertou comigo. Duas semanas, ele me deu mil dólares. Depois, foi rolando. Eu ligava pra ele, nada. E não atendia o telefone. Até um dia, ele atendeu. Falou, ó, eu vou estar na árvore. Tal dia, eu te encontro lá. Aquela árvore dele. Cheguei lá, nézio, na árvore. Não tinha ninguém. Eu não atendi o telefone. E outra coisa. A árvore dele foi embargada. Ele colocou cartão de gente lá. Tinha uma turma de gente trabalhando pra ele lá. Ele tava lá na picape de uma joia. Acho que aqui já tava meio desconfiado pro negócio. Pois é. A prefeitura parou a árvore dele por violação. Alguma coisa, eles fizeram errado lá. Sem permissão, fazendo alguma coisa errada. Não, mas foi a base pro bairro, não sei. O bairro dele no Camati, então a base vai tá pro porto. A base pro bairro? Deve ser aquela batalha. Cheguei pra receber desse cara. E aí, a obra parada. A obra fechada. Porque ele tinha feito alguma coisa lá de errado. Aí ele ligava pra ele. Eu tô aqui, cadê você? Aí, o Braille, se você apareceu lá, ele apareceu. Não apareceu pra sentar comigo. Eu ligo pra ele, ele não atende o telefone. Liguei pra ele outro dia, sabe quem falou comigo? Quem é que tá falando? Ué. Eu falei, o rapaz da árvore, que eu fiz trabalho pra você lá, você me deu mil dólares. Ficou faltando uns oitocentos. E você some, você não atende o meu telefone, você me responde mensagem. E isso ele falou comigo, por mensagem, né? Quem é? Eu falei, o cara da árvore, entendeu? Liguei pra ele, ele falou comigo, eu tô aqui no Colorado. Foi no Colorado? Aham. Beleza. Qual o dia que você vai estar aqui pra acertar comigo? Ah, vou estar aí semana que vem. Semana que vem chegou, nada. O cara não atende o telefone, o cara não responde minhas mensagens. Nada. Isso acontece em todas as áreas, né, pessoal? Não tô falando porque ela é brasileira, não, né, né? Eu tô falando, tipo assim, a gente é, né, todo mundo brasileiro, motiva mais pra ele acertar comigo de boa, né, cara? A cabeça é o seguinte, aí, da mesma forma que tá aqui ganhando, nós viemos aqui na terra também pra ganhar, cara. Não é? Aí, não é porque é brasileiro, é chinês, americano, mexicano, não. Se fez serviço, tem que pagar, tem que honrar a palavra dele. Ainda mais do que, eu nunca tomei um prejuízo ou alguém me passou pra trás aqui com americano, chinês, ninguém. Agora o cara vem pra sujar o nosso nome, né? Muito pelo contrário, né? Quando você trabalha com esse pessoal daqui, com os outros etnias aí, eles são até mais receptivos e mais compromissados do que os próprios brasileiros aqui. Trabalho bem bom. Exatamente, a gorjeta, né, Né? Quando eles não dão a gorjeta, a gente trabalha assim com a gorjeta, quando eu dou a gorjeta direto pro Nézio, eles dão pra mim e eu repasso pra vocês, né, Né? Verdade, verdade. Pois é, então a decisão é a seguinte, ô Braita, o Nézio, porque ele referenciou o trabalho pra mim, ele é responsável dos oitocentos dólares? É, exatamente. Ele que foi o cara que pegou o serviço. Repassou pra empresa. Naquele dinheiro que eu achei ali, não, o que já entrou nas minhas moedas. Eu vou pagar o Alec, porque... Ali não tem oitocentos dólares de moedas, não? Não tem, tem mais de mil dólares ali. Não, a sua parte não dá oitocentos dólares, não? Não, mas ele dá muito mais de mil dólares pra mim. Rapaz. Difícil. Alec, fala o nome do cara. Fala o nome do cara, que nós vamos atrás dele. Fala o nome do cara. Fala o nome do cara, não? Fala o nome do cara. Pessoal, quer saber o nome? Nós vamos regaçar. É, mal. Olha, oitocentos dólares, rapaz, não é assim não, hein? É mais pela honra. Não, e outra coisa. Eu fui muito gente boa pra ele, eu não fiz contrato, né, Nézio? Porque eu confiei na palavra dele, não fiz contrato, não fiz nada. Só que, além, é o seguinte, se eu tenho mensagens de texto, né, por telefone, eu posso provar perante o juiz que ele me deve. E eu tenho essas provas, eu tenho essas provas no meu telefone, então eu tô esperando dar um tempo pra ele aí, vou ver se eu consigo falar com ele. Vocês vão ficar sabendo se eu conseguir falar com ele. Eu vou tentar gravar a conversa com ele. Na verdade, mas liga pra ele no seu telefone aí. Agora? Agora, vou ligar, vê se ele atende o C, porque ele não me atende. Liga no seu telefone aí. Liga aí, o Brat vai ligar aqui. Chega, Nézio. Tá chamando? Fala no speak, vai no speak. No speak, aham. Deixa eu mandar ele. Pessoal, a gente vai continuar tentando aqui, né, Nézio? Não mandou mensagem. Não, não, você fala, você manda mensagem e não atende, não. Ele, o Brat, mensagem. Aí, vai me retornar. Ele vai retornar pro Brat. Se retornar, né, porque ele não conhece o número do seu, ele vai retornar. Agora o meu, ele não retorna. Então, pessoal, próximo vídeo aí, quem sabe eu mostre aí a gravação que a gente... Se ele retornar pra você, né? Vamos tentar. Então, é basicamente isso aí. Fala com vocês o próximo vídeo. Mostrando vocês aí que acontece, né? Os Estados Unidos é só maravilha, não é, Nézio? Tem. Tem os perrengues. Tem os perrengues, né? Tem os perrengues. É. Mas o mais, tá tudo certo, a obra tá boa. Outra coisa, vamos conversar aí um outro projeto aqui e vamos mostrar pra vocês. Então, fala com vocês o próximo vídeo. Família Santos sempre gostou do vídeo, faz o quê, Nézio? Não like, não like. Sextou! Amanhã é churrasco! Amanhã é quinta. Ah, não. Amanhã é sexta mesmo. Sextou! Então, vamos embora! Churrasco!